Música Seja bem-vinda, bem-vindo ao nosso canal de orações, espiritualidade e fé. Vamos rezar juntos hoje, nesse dia 27 de dezembro, hoje dia de São João Evangelista, lembrando do discípulo amado, nós somos convidados também a viver e agir como discípulos, discípulos amados do Senhor. Rezemos então, colocando a nossa vida nas mãos do Pai, para que consigamos seguir a Jesus. Senhor, no silêncio deste dia que nasce, venho pedir-te paz, sabedoria e força. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente e compreensivo, manso e prudente. Ver teus filhos além das aparências, como tu mesmo os vês. E assim não ver se não o bem em cada um. Fecha meus ouvidos a toda calúnia, guarda a minha língua de toda maldade, que só de bênção se encha meu espírito, que eu seja tão bondoso e alegre, que todos quantos se achegarem a mim, sintam tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia, eu te revele a todos. Amém. Salmo 96 Ó justos, alegrai-vos no Senhor! Ó justos, alegrai-vos no Senhor! Deus é rei e exulte a terra de alegria, que as ilhas numerosas rejubilem. Treva e nuvem o rodeiam no seu trono, que se apoia na justiça e no direito. Ó justos, alegrai-vos no Senhor! As montanhas se derretem como cera, ante a face do Senhor e de toda a terra. E assim proclama o céu sua justiça. Todos os povos podem ver a sua glória. Ó justos, alegrai-vos no Senhor! Uma luz já se levanta para os justos e a alegria para os retos corações. Homens justos, alegrai-vos no Senhor! Celebrai e bendizei seu santo nome! Ó justos, alegrai-vos no Senhor! Ó justos, alegrai-vos no Senhor! Deus nosso Pai, eu te ofereço todo o dia de hoje minhas orações e obras, meus pensamentos e palavras, minhas alegrias e sofrimentos, em reparação de nossas ofensas, em união com o coração de Teu Filho Jesus, que continua a oferecer-se a Ti na Eucaristia pela salvação do mundo. Que o Espírito Santo que guiou Jesus seja meu guia e meu amparo neste dia, para que eu possa ser testemunha do Teu amor. Com Maria, Mãe de Jesus e da Igreja, reze especialmente pelas intenções do Santo Padre para este mês. Rezemos pelas catequistas, chamadas a anunciar a Palavra de Deus, para que sejam testemunhas da Palavra, com coragem e criatividade, na força do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo, e foi ao encontro de Simão Pedro, e do outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse, Tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Saíram então, Pedro, e o outro discípulo, e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo, correu mais depressa que Pedro, e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado em um lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje é dia de São João Evangelista, e por isso esse texto que nós ouvimos, que fala do momento, da descoberta pelos discípulos da ressurreição do Senhor. Jesus que havia ressuscitado, o túmulo estava vazio, Maria Madalena já tinha tido o seu encontro com o Senhor. E agora ela chama João e também Pedro, para que possam ver e testemunhar que o sepulcro está vazio. Aqueles que mais amaram Jesus, são os primeiros a perceber a ressurreição. Mesmo que ainda não houvessem compreendido direito o que estava acontecendo, começam a perceber os sinais de que aquilo que Jesus Cristo havia falado, estava acontecendo. Ele vencer a morte, Ele dera testemunho de que o amor é mais forte do que a morte. Por isso o amor faz com que eles percebam também a ressurreição. Maria que já havia percebido, agora desperta Pedro e João, para que eles consigam ver os sinais da ressurreição do Senhor. E João, o discípulo, chamado discípulo que Jesus amava, nesse Evangelho, ele consegue correr na frente, consegue ir adiante. Hoje nós vendo, cada um de nós vendo o testemunho do discípulo amado, nós somos convidados também a viver como discípulos amados. Aqueles que ao perceberem os sinais da graça, do amor de Deus, da vida que vem de Jesus, que vence a morte, do amor de Jesus que vence o mal, sermos aqueles que correm na frente, que se colocam naturalmente à disposição do Senhor para perceber a sua presença, para reconhecer os sinais do seu amor no nosso meio. E mais ainda, se colocam à disposição do Senhor para correr na frente, para anunciar o seu amor, para dar testemunho da sua presença, da sua salvação. Nós estamos no período do Natal e celebrando a festa de São João, nós somos convidados a dar testemunho desse amor que nos amou primeiro. Do nascimento de Jesus, que é a luz do mundo, que é um amor que não tem limites, um amor que se demonstra concretamente num Deus que se rebaixa, que se humilha até se tornar um de nós para nos levantar, para nos exaltar. Que nessa semana, que é a semana de Natal, nós possamos aprofundar nossa experiência da presença do Senhor conosco e possamos dar testemunho da alegria que não passa, da felicidade permanente que vem com o Senhor, do amor que nós recebemos e que agora somos convidados a partilhar. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, concedei-me serenidade para aceitar as coisas que não possam mudar, coragem para modificar as que posso e sabedoria para distinguir umas das outras. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Amém. Hoje eu quero rezar em especial por todos vocês que participam aí do canal, vocês que deixam alguma mensagem. São tantas pessoas que participam, mas os que deixam as mensagens são quase sempre os mesmos. E é um grupinho pequeno, mas fiel, que tem rezado conosco. Então, vou ler o nome de alguns de vocês aqui. Se faltar alguém, peço desculpas, mas é porque talvez a internet não deu para pegar todo mundo. Então, Elzira, Souza, a Juliana, Meriele, a Marcelei, Maria Sueli, Elisênia e Roseno, Ana Maria, Vera, Maria do Carmo, Elianete, Sirlei, Dirli, Rosária, Maria Dorisete, Creuza, Sara, Ildilene, Ildilene, Adriana, José Osmar, José Osmar, e se inscreveu para ler, Eliane, a internet está travando, mas a gente reza por isso, e para todos vocês que deixam os comentários, vocês que participam do canal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Senhora minha, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós, e em prova de minha devoção para convosco, os consagro neste dia, meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração, inteiramente todo o meu ser, e porque assim sou vós, ó boa e incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como filho consagrado a vós, assim seja. Amém. Que Deus Todo-Poderoso vos ilumine sempre, vos livre sempre de toda a diversidade, e derrame sobre vós as suas bênçãos. Torne os vossos corações atentos à sua palavra, a fim de que transbordeis de alegria divina. Assim, abraçando o bem e a justiça, possais correr sempre pelo caminho dos mandamentos divinos, e tornar-vos coerdeiros dos santos, Amém. Bom dia para você, fique com Deus, e até nosso próximo momento de oração.